Oi meus amores, bom dia, tudo bom com vocês? Não repare que tá tudo bagunçado pra lá, tá bagunçado pra cá. Eu cheguei agora da rua, eu fui ali fazer uma comprinha no supermercado, falei vou mostrar pra eles a compra que faz tempo que eu não faço vídeo aí de mostrando as comprinhas, falando de preço. Então vou mostrar as coisinhas que eu comprei, a compra total deu 44 euros com 27, eu vou mostrar pra vocês os itens e o valor de cada um, tá legal? Bom, então vamos ver o que eu comprei e o preço de cada coisa. Vai ficar um pouquinho o som aí do ar-condicionado, porque tá realmente muito quente, eu cheguei e falei vou ligar o ar-condicionado, já tirei tênis, já tô com meu pé no chão aqui, falei vou já fazer já o vídeo, porque depois eu já arranco toda a roupa aqui, não vou filmar mais, né? Então vou filmar agora, por isso que tá um pouquinho esse barulhinho de ar-condicionado, porque realmente acabei de chegar. Bom, vamos lá então sem delongas mostrar minha compra. Olha gente, eu até coloquei a compra aqui na cama, porque a minha mesa aqui ó, tá toda entopetada de coisa que não dá nem pra colocar na mesa aqui as coisas. Então eu coloquei aqui na cama até pra espalhar um pouquinho mais aqui e poder mostrar pra vocês. Bom, papel higiênico compacto com, deixa eu ver aqui quantas, com seis rolos, com duas folhas cada rolo, é bem compacto, eu gosto desse papel aqui que ele dura bastante, sabe? 1,80 euro com seis rolos de papel. Depois, amêndoa, que eu como bastante amêndoa, foi 2,18 cada pacotinho desse aqui, com quanto que tem esse pacotinho aqui, nem sei, sempre pego lá e não vejo. Deixa eu ver aqui, não sei o que acha aqui, viu? Bom, dois pacotinhos desse, bom, deve ter uns 200 gramas cada pacotinho desse aí, 2,18 cada. Depois, vinho leve, porque eu queria o Mundos, mas o Mundos tinha acabado, eu comprei que eu quero fazer um risoto, então eu tenho mais um vinho branco já lá na geladeira e esse aqui pra fazer o risoto, 1,86 euro. É gostosinho também, já tomei desse vinho, viu? Depois, o molho shoyu que eu comprei, porque eu quero fazer aquele frango xadrez e vai shoyu, né? Então, comprei um molho shoyu, foi 0,88 cêntimos. Depois, atum, que eu gosto de fazer aquela maionese de atum também, com batata e maionese, fica bem gostoso. Ah, acabei esquecendo a maionese. Então, a posta, a latinha de posta de atum, 0,89 cêntimos cada uma. Cogumelo laminado, que eu quero pra colocar no meu risoto também, a latinha, 0,69 cêntimos. Latinha com... Eu nunca sei onde acho aqui a quantidade, ó. 355 gramas, não, peso líquido, 185 gramas. Então, cogumelo, 0,69 cêntimos. O leite que eu tomo, eu tomo leite sem lactose, porque eu sou intolerante. Eu paguei 0,98 cêntimos o litro do leite. Uma berinjela, que eu gosto de fazer ela com azeitona também, e também ela fritinha, agora com a air fryer. Dá pra fazer ela empanadinha, fica sequinha e não vai muita gordura. Então, a berinjela saiu... 0,59 cêntimos, essa berinjela aqui. Depois, essa massa aqui, chama massa quebrada. Eu acho que é aquela massa podre, sabe? De fazer torta. Não sei o que que é. Depois eu vou dar uma lida aqui. Olhei lá, fiquei com vontade de comer essa torta aqui. Falei, vou levar. Essa massa quebrada aqui, 0,99 cêntimos. Depois, o arroz de risoto, eu paguei 2,17 euros, mas ele é específico de risoto, ó. Tá vendo? Talvez dê pra fazer paelha também. Agora, aprendi que fala paelha mesmo. Não é paeja, como eu tava falando. O senhor veio, deixou comentário aqui no meu canal, que a pronúncia correta é paelha mesmo. Então, agora, a partir de agora, eu vou falar corretamente. Aqui, não vou falar mais paeja. Então, pra fazer a paelha, talvez dê também esse arroz de risoto aqui. Nunca fiz, eu sempre faço com agulhinha, mas a próxima vez eu vou fazer com esse. Então, arroz de risoto, 2,19 euros. O miolo de camarão, já vou mostrar pra vocês, 7,89 euros o pacote. Aí, bacon. O bacon, 2,13 euros. Esse bacon grande aqui. Depois, mentos, que eu também gosto de uns mentozinhos aí, de vez em quando, depois do almoço. Paguei 65 cêntimos cada um. Caldo de marisco para fazer o meu risoto. Cadê meu caldo de marisco? Ah, tá aqui, ó. Pra fazer o meu risoto, caldo de marisco. Paguei 1,69 euros. Churiço, que é a linguiça. Essa linguiça aqui é uma delícia. Eu gosto pra temperar feijão com ela também, fazer farofa. Uma delícia. 85 cêntimos essas duas linguiças aqui. Depois, manga. Eu comprei uma manga que eu quero fazer uma salada aqui que vai manga também. Então, eu comprei uma manga da Arata. Ah, a manga tá cara, hein? 4 euros uma manga. Barbaridade. 6,80 euros o quilo da manga. A manga ficou cara. Farinha de trigo. 44 cêntimos. 1 quilo de farinha de trigo. Tomate. Peguei, acho que aqui, uns 3 tomatinhos, ó. 3 tomates. Tomate estava em promoção. 99 cêntimos. Ficou em 41 cêntimos 3 tomates. Queijo ralado para massas. Que é aquele queijo nosso parmesão. Uma delícia esse queijo aqui. Finalmente, achei um queijo gostoso para pôr em massa. 1,59 euros. Ovos. Cadê os ovos? Meia dúzia de ovo. 85 cêntimos. 85 cêntimos. Os ovinhos vermelhinhos. Classe A. Tamanho M. Categoria A. Classe M. 85 cêntimos. Bolo doce regional. Acho que eles passaram errado. É essa. Mas é o mesmo preço. 1 euro foi esse amendoim aqui que eu comprei. O mirtilo. Foi 1,69 cada. Cada caixinha dessa de mirtilo. Apesar dele ser mais carinho. Mas eu gosto do mirtilo. Porque ele tem bastante antioxidante. E é bom para a saúde. E agora eu vou mostrar o camarão também. Para vocês. E depois eu vou finalizar o vídeo. Aí, olha. O miolo de camarão. Da pesca nova. Ele vem aproximadamente 80, 100 peças cada pacote. Dá 350 gramas de camarão. Isso aqui para mim dá umas três vezes. Porque eu uso um terço desse aqui para cada vez que eu vou fazer a comida, né? Que eu geralmente faço ele com alguma coisa. Então, o camarão saiu R$7,89 esse pacote de camarão aqui. Bom, gente. Então, a comprinha foi essa. Então, o total, como eu falei, deu R$44,27. Eu acho que o que ficou mais caro foi a manga. Que ficou R$4,00 uma manga. Meu Deus do céu. Que caro. Achei caríssima essa manga, hein? E o camarão. Mas o camarão, em vista da manga, está barato, né, gente? R$7,89 aquele pacote de camarão lá. Para uma manga R$4,00, eu achei caro, né? Não sei você se você acha que ficou barato ou não. Não sei quanto aqui está uma manga no Brasil. Mas eu acredito que manga aí é mais barato do que aqui, né? Bom, espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui no comentário se vocês acharam caro ou barato. Não vou converter, porque quem converte não se diverte, né? Também se eu for converter com o euro que está agora, eu vou ficar enlouquecida. Vou lá, devolvo metade das coisas como só arroz com feijão e ovo, né? Se eu for converter no pé da letra, que virou o meu dinheiro com esse euro a 6,24, que está o euro hoje, né? Aí já viu para quanto que eu vou lá e devolvo tudo. Então, não vou nem converter. Então, diga aí se você achou que está caro ou barato. Se você gostou do vídeo, deixa um likezinho aí. E eu espero vocês em mais vídeos. Eu ia passear hoje, eu ia caminhar, que agora é segunda-feira. Esse vídeo vai amanhã para vocês, que é terça, né? Eu ia caminhar hoje, mas, ai, meu Deus, é um calor danado. Daí estava faltando coisinha, eu fiquei com vontade de comer o tal do risoto. E não tinha nada aqui para fazer o tal do risoto. Falei, não, vou então no supermercado. E vamos ver se no final do dia eu vou dar uma caminhada ainda. Daí eu filmo para vocês. Daí vai para o YouTube na quinta-feira. Bom, gente, eu deixo um grande abraço para vocês. Espero vocês aí em mais vídeos ainda aqui em Belmonte. Tchau! Tchau!